Se ele não dá atenção, ela vai falar tchau! Estoura aí com o que você vê! Ela quer que ela vive a mulher, ou pra ficar com ela Mas ela tem um namorado que tem cara de coitado Ele mora ali do lado, não liga pra ela Se ele não dá atenção, ela vai falar tchau! Relaciona-me, tchau! Relaciona-me, tchau! Relaciona-me, tchau! Relaciona-me, tchau! Relaciona-me, tchau! Relaciona-me, tchau! Se ele não dá atenção, ela vai falar tchau! Relaciona-me, tchau! Relaciona-me, tchau! Relaciona-me, tchau! E se amarrou em pera não! Relaciona-me, tchau! 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 As nossas fotografias eu já não olho mais Eu já não olho mais Agora é tanto mais Acredito na sua amiga louca O que ela queria era beijar minha boca Quando você não se encontrava aqui E agora é tanto mais Não me liga e pagando de louca Eu tô em Hollywood, tô pegando todas Tu na geladeira não estava aqui De perto de mim Estoura em mim, Black C10 Bora, ataque, parede ao 3x3 Carreteando a voz, estoura em mim Forrando, parede Falando de arruin E tanto mais se você for embora Jogou a aliança, bora, não olhou pra trás Já faz um tempo que eu não te vejo As nossas fotografias eu já não olho mais Eu já não olho mais Agora é tanto mais Acredito na sua amiga louca O que ela queria era beijar minha boca Quando você não se encontrava aqui E agora é tanto mais Não me liga e pagando de louca Eu tô em Hollywood, tô pegando todas Tu na geladeira não estava aqui E permaneço em mim Isso é pra roda em paz de Deus Estou na vida em você, você já quer ser E não te evitem a condição, gravando tudo Isso é pra roda em paz de Deus Mais um homem sentindo a tua falta Minha rotina virou solidão Eita sentimento covarde Que maltrata o meu coração Eu tô sozinho aqui nesse quarto Eu vejo a tua lanche no chão Até meu lençol tem teu cheiro Pra piorar a minha situação Até meu travesseiro, tá sentindo a tua falta A minha calma ainda não te esqueceu Imagina eu, imagina eu Até meu travesseiro, tá sentindo a tua falta A minha calma ainda não te esqueceu Imagina eu, imagina eu O meu travesseiro, já tem meu travesseiro Quando você desceu junto Para leitar o meu som Isso é pra roda em paz de Deus O meu travesseiro, tem teu cheiro Mais um homem sentindo a tua falta Minha rotina virou fulidão E dá sentimento com arte Que maltrata o meu coração Eu tô sozinho aqui nesse quarto Eu beijo a tua loja e rir no chão Se até meu lençol tem meu cheiro Pra piorar minha situação Se até meu travisão tá sentindo a tua falta A minha calma ainda não te esqueceu Imagina eu, imagina eu Se até meu travisão tá sentindo a tua falta A minha calma ainda não te esqueceu Imagina eu, imagina eu Se até meu travisão tá sentindo a tua falta A minha calma ainda não te esqueceu Imagina eu aí Imagina eu Sempre me atualizando, tá sentindo a tua falta A minha calma ainda não te esquece Imagina eu Imagina eu Isso é forro, para então, para o estômago Vou morar em Brasar no bar, morar em Brasar no bar Olha a passeira, a vida é curta e o mundo vai acabar Bora em Brasar no bar, bora em Brasar no bar A passeira, a vida é curta e o mundo vai acabar Isso é JT, morro, para o estômago Isso, morro Olha a trabalha o dia todo, a semana é cansativa A gente joga tudo para ter um rumo na vida Nessa vida de solteiro parceiro Vou estar lá, é de preocupar, é de preocupar Quando chega sexta-feira a galera já ligar Então bora lá pro bar, então bora lá pro bar Bora em Brasar no bar, bora em Brasar no bar A passeira, a vida é curta e o mundo vai acabar Bora em Brasar no bar, bora em Brasar no bar A passeira, a vida é curta e o mundo vai acabar Olha a trabalha o dia todo, a semana é cansativa A gente joga tudo para ter um rumo na vida Nessa vida de solteiro parceiro Vou estar lá, é de preocupar, é de preocupar Quando chega sexta-feira a galera vai ligar Então bora lá pro bar, então bora lá Bora em Brasar no bar, bora em Brasar no bar A passeira, a vida é curta e o mundo vai acabar Bora em Brasar no bar, bora em Brasar no bar A passeira, a vida é curta e o mundo vai acabar Bora em Brasar no bar, bora em Brasar no bar A passeira, a vida é curta e o mundo vai acabar Estoura aí, fica nos costes Em nome de M.T. recordes, forrói, tornei O centro do Brasil já te exame, tamo junto, menino O tom com a mão da sua frente, DJ, por favor Porque hoje no carro dela eu vi um novo amor E eu olhei pra ela com um novo olhar O saudade e o ciúme vem me incomodar Você que não é o momento de sofrer, DJ Mas a moda é sofrida e eu não aguentei Você que foi amor, mas agora acabou Disse que não ia chorar, disse que não ia sofrer Mas sofro, sei que foi amor Mas agora acabou Disse que não ia chorar, disse que não ia sofrer Mas sofro Estoura aí, fica nos costes Então com a mão da sua frente, DJ, por favor Porque hoje no carro dela eu vi um novo amor Eu olhei pra ela com um novo olhar O saudade e o ciúme vem me incomodar Você que não é o momento de sofrer, DJ Eu olhei pra ela com um novo olhar Mas a moda é sofrida e eu não aguentei Sei que foi amor, mas agora acabou Disse que não ia chorar, disse que não ia sofrer Mas sofro Sei que foi amor, mas agora acabou Disse que não ia chorar, disse que não ia sofrer Mas sofro Estoura aí, está porró de paredão Busca teu parceiro de adição Estoura aí Tamo junto, Matias está aí O melhor salão da cidade CJ Lê no comando em mim